Opa, tudo bem? Dá licença Tem mais gente atrás Uhul! Sem freio! Nossa, eu quase atropelei o casal ali Pior que foi isso O casal Fazei lambendo doido Mas é gostoso, né, esse single track que vem Você não gosta? Puta, vai rasbando É uma delícia Né, gostou, Thawil? Pô, que gostoso O Pedro também gostou Até o Marco entrou na água O Faria entrou? Não? O Louco Faria Passa lá, Thawil Opa Opa, baixa aí E aí Já me gostou, né? Então, vamos lá, vamos lá.